se não é todo mundo tipo olha lá o meu macho falando olha as ideias desse meu macho cara, vai se ferrar empurrou sem dó mesmo que eu vi eu empurrei a salsicha no lindinho sem dó eu vi mesmo, eu posso confirmar aí carma, bora ferrar com ele aí eu posso confirmar no meu macho quem que é seu macho? o cara ali agora é sua vez viu lindinho na corrida passada foi ele agora pode ir que é a sua vez